Amigos e amigas, webespectadores aqui da nossa TV Leda Prato, exatamente isso, é uma TV pela internet e é um novo formato da televisão, de fazer clipes, de fazer novelas e por aí vai. E falando em novelas, hoje eu quero falar da novela em família, que são os meus textos, uma parte da minha história pessoal e a outra parte são os meus livros. E aí autor, Manuel Carlos, como é que vai ser agora? A novela está empacada, a novela está, digamos assim, freada, a novela está enguiçada, exatamente isso, você conseguiu enguiçar a novela em família, sabe por quê? Para cobrir o plágio e que ficou mais notório ainda, porque você na flauta, na flauta, você colocou todo o lirismo e o encanto da minha obra clássica, uma relação de amor quase perfeita. Se enrolou todo, se perdeu todo, mexeu no gancho dramatúrgico da história, mexeu na sincronia psicológica de todos os personagens, eu percebo o esforço sub-humano até que os autores, os grandes artistas, os geniais artistas que estão interpretando a novela em família, o esforço enorme que vocês fazem para tentar interpretar um texto todo enguiçado, um texto todo amarrado, um texto que não anda, que não tem uma linha sincronológica com começo, meio e fim e o negócio está empacado. Agora eu quero ver como é que você vai desempacar. Mas eu vou te dar uma dica aqui, coloca um terremoto aí, cara, tu não é bom? Eu quero ver agora. Agora eu quero ver como é que você vai sair disso. Você transformou a novela numa porcaria para cobrir um plágio, era só falar comigo na boa que eu faria com você um novelão, porque isso é o que eu vou fazer aqui na internet. Eu vou fazer aqui na internet, agora novelões, exatamente isso. Ó, 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 muito legal. Agora, você, 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 você para cobrir o teu plágio, o teu roubo aí, o que que você fez? Você amarrou a história, você empacou aqui, você duplicou os personagens, você colocou uma mistura e usou toda a minha obra, toda, toda, toda. E aí você não consegue agora sair dessa chatice.